Mato Grosso dividido, mas ficou o meu coração, que jamais será partido por sofrer na divisão. De índio matogrossense quero sempre ser chamado, divisão não me convence, andarei de lado a lado. Mato Grosso, minha vida, das florestas aos pantanais, pradarias coloridas que não me esqueço jamais. Campo Grande, Cuiabá, capitais do chão colosso, o progresso sem parar balança, meu Mato Grosso. Seja no sul ou no norte, amarei tua bandeira, quero cada vez mais forte, meu estado sem fronteiras. Um povo, duas bandeiras, mesma língua, mesma raça, é a terra brasileira crescendo cheia de graça. Outra bandeira surgiu, mais progresso, mais valor. Mato Grosso dividiu, para ofertar mais amor. Mato Grosso dividiu, mais progresso, mais progresso, mais progresso, mais progresso. A CIDADE NO BRASIL